Você sabe qual é a diferença entre arritmia cardíaca e taquicardia? Então vamos lá pessoal, nas duas situações o coração está descompassado, ele não está batendo rítmico, bonitinho, calmo, tranquilo, não. Então vamos lá, na arritmia ele bate assim, tum, 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 tum. Então ele bate rápido, depois ele bate devagar, às vezes ele começa a bater rápido, rápido, daí ele para um pouquinho e bate mais devagar. Então isso é a arritmia. E a taquicardia? Na taquicardia ele bate compassado, porém muito rápido. Então ele bate assim, tum, 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 tum. Isso nas duas situações a gente tem um desconforto muito grande. Porém, na arritmia a gente pode ter uma causa para ela e uma causa importante e tem que identificar necessariamente qual é essa causa, obviamente no cardiologista. A taquicardia pode acontecer quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, quando a gente está numa dessas situações. Porém, se a taquicardia começar a vir do nada e ficar muito constante, desconfortável, obviamente também a gente tem que procurar um cardiologista para ver, tá bom? Então, vamos lá.